Tyrus? Tyrus? X-80, vamo lá X-80 Você vai de X-80 ou torrada? X-80 Aí eu dei valor, hein Aí eu dei valor E o Kross, vai do que Kross? Eu vou de Kross se fuder Eu vou me fuder, agora Aí tem nego falando que a gente tá pegando muito pesado nos vídeos É que a gente deve maneirar nossas palavras Messar nossas palavras É, cara O que eu postei ontem mesmo, você já começou o vídeo Ah, tão falando que eu tô chamando o Caio de Preto E não tão gostando Então eu vou ter que trocar a minha cor É, eu vou chamar ele de branco, que vai ser muito melhor É, verdade O nego tá de sacanagem Só pode O nego vai falar que você tá com racismo contra os brancos Ah, então o nego vai falar, né Meu irmão Esse negócio de ficar me chamando de papadete também não tá legal não Tá legal não Caralho Eita, todo mundo, velho Todo mundo foi embora Olha, o Caio não foi, ele ficou na mudinha, sei lá Meu Deus Olha, ele ficou quietinho, velho Caralho, caralho Muito sujo, velho Muito Muito sujo Vai, Toma Olha, tem mais, hein Canal Canal de GTA aí que não fala palavrão Então tem um bilhão É só ir lá E aqui não é canal só de GTA também não Tem tudo quanto é jogo E a gente fala o que eu quero, porra Não é ditadura nessa porra É tomar no cu Vai se fuder Se eu quiser falar que o Léo papo mais venha Eu vou falar Isso aí não pode não, né Toma no cu você também, Léo Ah, mas eu tô me imprimindo pro Paqueto Léo, tá fazendo propaganda pra você, velho Tá fazendo propaganda aí, mano Então você tá me chamando de cabeça de caixa d'água Essas coisas não tá legal Ah, não tá gostando, então vai se fuder, ó Aqui não é nada Carinho meu, porra Aqui é pra se fuder mesmo Fuder até o Talon Sai, Zé Ah, mano, eu tô me imprimindo, né Alguém se fudeu no Valrid ali Eu, eu, eu Eu, eu, eu Nossa, ali foi mal feita a saída do Valrid, hein Oi, cara, eu achei que era pra ficar de ladinho É, me ferrei aqui Vai, carrinho, porra Não, não, não Os tubos aqui é muito mal feita, Léo Tu, tu, tu não se encaixa direito Você não consegue encaixar esse É, tu não Ô, zero, espera aí, zero Espera, zero Nossa, nossa Nossa, essa estrada aqui, essa estrada aqui pra ver Se fudeu aí, Kai Fiz uma mitagem ali, só que não Não, Kai, na camaradagem, Kai Vai, camaradagem Vai, camaradagem, rapida, rapa aí Fechação, fechação Ó, quando tiver um rampa em Franklin S aqui, vocês tem que acelerar bastante Ai, não vem não Ai, tem que ir atrás, né NÃO Quem veio, quem veio, quem veio O Sun foi contigo O Sun veio junto Caralho, velho Você pegou o checkpoint pelo menos, né Ai, meu Deus Peguei, peguei Não, eu vim de com o outro Vim de com o outro? Eu não vou de novo, não Mentira, mentira, mentira Bom, vocês errando ainda estão na minha frente, cara Eu do X80 Você é muito ruim A gente tá sempre na tua frente, né Pô, meu X80 não me ajudou dessa vez, cara Pô, carro Ah, Kai, é isso aí mesmo que eu tô vendo, Kai? Por que você tá vendo? É, Kai, ladrão do caralho pegando zebra, velho Corrida solo É o lixo, mano Falando pra caralho Caralho, Zé, você deu sorte, hein É o lixo, eu canto Ah, eu perdi o checkpoint Eu também perdi o checkpoint, cara Boa, boa Fico muito feliz com essa putice aí Os dois que pegou zebra tomando o cu Putice, você disse? É isso que dá Deus castiga Eu tô muitíssimo feliz com essa... Tem vergonha não, Kai? A torrada não se passou Que isso, Serinho? Não, não passei Não passei Passou sim, vermelhinho tá ali, ó Ah, só é vermelho Serinho? Bora, bora, bora Não, velho, eu me fudi aqui, não Não Não, não gira não Pensa porra desse tubo fudido Tá tudo torto, mano Não, o tubo tá mal encaixado, meu Você não consegue fazer a viradinha direito É, culpa do tubo agora, né É o torrado tirando onda É o torrado em último da missão de moral Caralho, é o torrado no mapa Aperta pra baixo Você me fudeu aqui, velho Não, 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 não Que porra é essa? Eu peguei o carro muito errado Você viu isso, cara? Caralho, é isso mesmo que eu tô vendo, cara? Não é não, pô, não sonho não Não sonho não, cara Entendi, cara Nossa, volta tudo, cara Caralho, vai, 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 vai Vé, como você tinha usado na nossa frente, cara? Ué, zero caiu também? Eu caí também, eu fui frear, o Kroi me deu uma porrada Aí eu fui também, fui limpo Krois para com isso, cara Ah, mas na subida parece que não funciona, não Agora vem todo mundo, agora vem todo mundo com o Kroi na mão, né? Poxa, antes de mim Eu me fudi lá atrás, lá, mano Vai, zero Me lasquei Caralho, véi Que puta, ah, ele se arrumou, que filha da puta, cara Ele se arrumou, cara Mano, você vai botar tudo, hein? Ah, eu me fudi, cara Ah, se voltar tudo eu vou sair da corrida Ah, não Ah, não, eu vou sair da corrida, mano Eu cheguei e abriu Eu cheguei e abriu o celular para sair, mano É quase É que a gente está na lista Se não sair, mano Vambora, Sam, vambora, hein Bora, vai, 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 vai Vambora, Cabo Sério Cabo Sério? Cabo Sério? Cabo Sério? Bora, Cabo Sério Cadê a câmera desse checkpoint, mano? Galera, se amarrou no Cabo Sério Ah, eu peguei, graças a Deus É, ué 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 Eu também fui Eu fui junto, cara Bora Na moral, velho Vou dar um rolezinho aqui no Santos, cara Ah, para, mano Pelo menos eu não vou voltar, velho Consegui fazer Caralho, vocês ficaram atrás do Torrace Nossa, isso aí para mim já é foda Aí eu cheguei a poder sair da corrida Todo mundo errou, todo mundo errou Eu consegui fazer de primeiro, sem errar, pronto Pode, pode, pode sair da corrida, Jogorô Ah, eu vou, não, eu nem vou Eu vou me jogar lá em Los Santos, lá, ó Meu Deus Eu vou para Los Santos, entendeu? Ah, é muito mal feito isso aqui, cara Eita, eita, eita Ah, não, velho Explode Explode Ah, não, você é louco Caraca, velho, tá me seguro, mano, na corrida Tomei no cu, vou embora Vou voltar para casa O Torrada nem em segundo Eu fui em segundo Não, eu estava em segundo, mas aí pegou e explodiu meu carro Eu estava em segundo porra nenhuma, cara Eu sempre estava em segundo Estou em terceiro agora Tu sempre esteve em terceiro, Torrada Então o Torrada está mentindo Mentiroso, do caralho Mentiroso Estou em terceiro agora, vambora Tu sempre esteve em terceiro, cara Não, eu estive em segundo, explodi e explodi Eu não errei, eu não errei, cara Assista meu vídeo lá, eu vou te avisar o dia que eu mostro Tá, filho, mas a... Eu vou te ensinar de gado, né? Parece que nunca jogou GTA na vida Não sabe o que essa porra é bugada Vou te avisar o dia que eu postar, cara Foda-se vocês, eu estou aqui no passo Era só que faltava Bom, então é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo E mais uma vez, se você usar bot Já sabe Já sabe Já sabe Falou